Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Você sabe o que significa pep talk? Pep talk é uma conversa ou um discurso usado para motivar alguém. É um discurso motivacional. Então vamos ver alguns exemplos. And listen and repeat. O técnico fez um discurso motivacional no intervalo. Os alunos fazem discursos motivacionais sobre a faculdade e a vida em geral. O general passou o dia motivando as tropas. O nosso professor fez um discurso motivacional antes das provas. Excellent! Faça agora um pequeno diálogo com o pep talk nos comentários e melhore seu inglês. Siga o Melhor em Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor em Seu Inglês no seu programa de podcast. Toda semana uma aula de inglês para você escutar no seu celular. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Fica aqui um grande abraço e se inscreva no canal.